Fala galera Tá, eu tô aqui no battle... como é? Batalha vs xadrez Junto com o Me1 aqui A gente vai gravar uma gameplay muito incrível E testar os nossos conhecimentos Estratégicos no joguinho do xadrez Tá, eu nunca joguei, o Me1 já manja isso aqui Então... Eu comprei esse jogo, mas nunca joguei Porque não pegava online Eu vou botar esse aqui, tá? Lava Bridge Parece da hora Nossa Eu não faço ideia Eita o Rei ali! Não, e a Rainha Mó, tipo, outra parada, tá ligado? É, então Eita, eu queria ser o Darkzão Do demônio Ah, é tudo mesmo Eu sou o Darkzão mesmo? É Nossa, e meus peões, eles são... Eles são demônio mesmo? É, filho É tu, doido? Pera aí, rapidão Ah, tá, tá, tô com esse Felipe E o meu nome é Player Incrível Né? O meu nome é Felipe e o outro é Player Felipe Vai lá, meu filho, vamos Xiii, André, perdeu já Xiii, perdi Perdeu Dá pra dar um zoom? Será que dá pra dar um zoom? Ai, dá Eita, peraí Isso também não Hum... Eu tô aqui de frente, velho E aí? De boa? Xiii, what? Você não sabe, meu filho Eu já tenho estratégias nesse jogo aqui É? O melhor não se perde Porque ele joga assim É meio ruim Isso é legal que a gente deixou o rei ali no meio, né? Isso é o que? Isso é qual? O bispo É o bispo? Falar pra feira o negócio Vou deixar aqui, né? Sou que nem outros que deixam o rei vulnerável É tu, meu filho Pode ir, viu? Meu filho Filho Meu filho Ah, pior que é muito bonito mesmo esse jogo Meu filho Nossa, que foda Né? Ela voa? Nossa, pior que é muito da hora, daí Agora eu vou comer o diabo Vá, com o seu diabo, vá Eu nem tô vendo a minha rainha Escuta aí, tua rainha Ah, tá aqui, ó Xiii, é o diabo mesmo É o diabo mesmo, doido O diabo e a diabo O satanás, né? Que satanás, né? Isso aqui é o cavalo? Cavalo, meu Deus Xiii, é o cavalo, meu? É o cavalo do cão Cavalo do cão Peraí O cara já vai usar mesmo Esse bicho é doido mesmo, doido Pra perder a rainha Tem que saber Tem que saber Beleza Cheque mate Cheque mate? Cheque mate Cheque mate Ó, a minha rainha Tu não podia matar a minha rainha Podia com o rei Não podia, o rei Não, porque ele ia continuar em xeque Com a do meu bispo aqui, ó Quê? Eu nem entendi Eu juro que eu não entendi ainda Cheque mate Eu não podia matar a rainha com o rei? Não podia, porque ele ia continuar em xeque Com a do meu bispo Que tava Se teu rei pareasse minha rainha Ah, entendi Entendi, entendi Agora entendi Porra Porra É foda Tô puta agora O cara usou as artes mães contra mim, mano Não acredito Vai, vai tu aí Joga aí Joga aí Tu que sabe de tudo Vai Não, meu parceiro Eu só fiz a tática velha Só Eu não esperava que fosse funcionar Mas aí funcionou Começar a liberar o meu cavalo aqui Jogo rápido Jogo rápido Jogo rápido Jogo rápido Não vou liberar nada ali do rei Mas Mostra aí da hora Eles botar tipo uns anjos, né E uns demônios Que da hora Será que dá pra mudar os personagens? Talvez Aí ele pula, né, o cavalo É, ele pula Que da hora Beleza Beleza Eu pensei que ia ter aquele negócio Tocou Tocou, jogou Tocou, jogou Tem não, tem não Tocou, jogou Dá bem, né O campeonato tá assim Não, eu tô ligado Tocou, jogou Tocou, jogou mesmo Vamos com cautela agora Onde que é essa sua cautela? Bem devagarzinho que é essa cautela Pois eu ando, ó Onde que é essa cautela? Ó Caralho Eu tirei a alma do bicho, doido É Rebata Voltou pro céu Eita, isso é a torre Olha, meu Deus Ah, é tipo um monstro, ó Toma, que diabo Os cavalinhos Um lado do outro ali, ó Dá igual a quem Alguém pra você Que vai ser calado Calado Calado, é só concentrado mesmo É, não Olha só Olha o cara, mano Olha o cara com esse bespo Aqui pro meu cavalo Deixa eu ver se tem alguém pra matar Aqui, tem não Creio eu, né Bespozinha minha alinhada comigo Doido pra matar o cara Nossa, eu lembro que tipo Uma vez Eu jogava isso na escola, né Aí tinha um amigo meu Que ele dizia que tipo Tinha um modo oficial Que tipo Você podia fazer combo De tipo Você matava um Aí podia matar outro Tá entendendo? Aham Ah, tá Só se for Pera aí É, o xadrez dama dele Né, então O cara achava que podia Tipo Ele Tipo assim Ele matava um bispo Um bispo não Um pinhão meu E saia matando Tipo Todos os outros Tá Matava a rainha e o rei Assim Tipo Sequência Com a toa Modo roubado Modo roubado Modo retarda dele Bota a toa É Vou botar a toa Bem aqui, ó Tô com vontade De botar a minha toa Bem aqui Estranho, né Não é Vontade de botar Minha toa Bem aqui Rapaz Esse cara Quer Quer peitar Com o caralho Calou o cavalinho Daquilo Ali Eu não tinha me ligado Ele que morria O bispozinho ali Doido Pra matar Meu cavalo Ei 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 Eu não tinha me ligado Doido Esse bicho Mano Fazer um teste E aí Você vai realmente se aproximar do meu cavalo Cara, mano Vai se passei pro rei Você já jogou na escola Tipo esse jogo Já Já Tinha torneiozinho Eu fui tipo pra, mas faz muito tempo Eu fui pra tipo campeonato Tipo pra batalhar com outras escolas Caralho, sério mesmo? Sério não Eu ganhei tipo uma medalha Só que faz muito tempo Muito, 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 muito tempo É triste que hoje eu não sei nada Pega o tempo, faz muito tempo que eu não jogo Eu lembro que tem uma época que eu, tipo, gostava tanto de xadrez, hein Que Que eu Peraí, rapaz Calma, agora ficou tenso Pelo menos, pra que é isso tudo? Pra tirar a alma do bicho Eu acho que ele realmente manda por céu o bicho de novo O bicho perde o corpo e isso sobe a alma Tô pensando muito na frente, doido What the fuck Me deixou em check? Dá pra matar ela aqui, não Ah, ele não mata voltando Não, então não deu check mate Tem como eu me livrar dessa? Deu check Dá pra eu me livrar Olha lá, meu filho Se esconda Se esconda, se esconda Eu não tava contando mesmo com esse teu contra-ataque aí, viu, doido Nossa senhora Também na razão dessa desgraçada Olha lá, minha filha Você tá muito bagunçadão A peça, André A peça, doido Meu Deus, mano A gente tá muito sério no jogo Tá muito sério no jogo E eu arriscar, vai Arriscar? Vou arriscar Arrisquei mesmo Foi o pai mais perto da rainha A rainha gostou Foi do meu rei, mano Eles querem um negócio É Entendeu? Beleza Eita, John Essa rainha ali, doido Essa rainha ali Na zona do perigo Tá na zona do perigo mesmo Mas desgraçado Meu bispo, ele não tem como sobreviver Porque senão eu vou ficar Deixar ele vulnerável Se eu tirar ele dali pra ele sobreviver O rei morre É, tu não pode tirar É? Ainda não? Não pode, porque senão o rei fica em check Tu não pode morrer Ah, não pode Que da hora Se não o rei fica em check Hummm Aqui E aí Ainda bem que a rainha não mata em L, doido Em L Ai, em OP, tá ligado? Mata em qualquer Né? Porra que que você quer ir? Quer matar isso aqui? Mata Nossa, porque eu já joguei também com um amigo meu Que ele falava a mesma coisa, doido Ai, era OP, que é a rainha com L Não, aquela podia em qualquer cama Ah, é Dá, check e mate Tu não sai do rei, pôs Deixa que mate Ai, é filho da mãe, né? Bora, Andraema Eita, diabo Yeah Relaxa, tu calma Tô zen, mano Meu rei aqui não vai morrer tão cedo De boa, doido De boa, meu reizinho ali, ó Bonito Esse bicho é bonito, viu, doido Põe esse? Bicho é bonito, é o carro Tu viu? Ele, 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 não Ele é educado, tu viu Ele botou o cetro dele Todo gentleman Todo kingsman É o kingsman É o kingsman É quem é, doido É o kingsman Aí, calma aí Calma lá Ei, doido Ei, doido Falou, doido Tá doido, é, mãe? Relaxa Parece que você perdeu sua rainha, né, meu caro? Puta, cara Eu falei que eu pegava essa rainha Desgraçado, mano Minha peça Eu tenho um torre, pelo menos Tem mais não, né? Tem um nome Não, tem um Ah, eu tenho dois bispos ainda, pelo menos Mano, é porque eu sempre esqueço os bispos, doido Droga, a rainha era a peça chave Doido Iiii Eu acho que era Ah, mas se eu tivesse matado o bispo e tava ali, a torre matava A torre matava, eu achei que a rainha não... Não, não tem mais de ele, eu não brinco sem cacu Dixi Você acha que você vai brincar com a minha rainha, né? Tu acha mesmo que tu vai brincar com a minha rainha? Eu acho Eu acho Vai não, você não vai brincar com a minha rainha não Você acha que você vai brincar com a minha rainha? E sair impune assim Calma lá Ó, por lá Ó, coisa complicada, meu Deus do céu Olha que meu rei tá, mano O teu nem saiu do canto Ei, mano Ei, mano Toda torta Essa bicha que é ali mesmo, viu? Deu mó valola Aquele rei ali, toda preguiça Sai do canto, ó Meu Meu cheiro da juventude Andando pra tudo que é canto, ó Lá pra Zé Bárbara Lá pra Zé Bárbara Lá pra Zé Bárbara O bicho foi O bicho saiu lá do 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 Zé Walter Bora, bora Vem cá pra cá Vem, rei Vem pra cá Vem, fique bem aí Fique bem, meu filho Bem quietinho, hein Fique Ei, mano Acho que o rei era pra ser o mais forte Minha cabeça não faz sentido A rainha ser forte Vai, mano Que a rainha Ela é tipo o rei É verdade, é verdade Ela é tipo o rei, né? Ela é o rei Só que ela não é velha Só que ela não é velha Ela é o rei com mais poder É, nossa Pode crer, é verdade Porque o rei pode fazer Mesmo com a da rainha Só que menos Porque ele é velho Porque ele é velho É literalmente isso Mano, a gente decifrou E nenhuma Do Do rei Do rei Do xadrez Essa torre toda Agora vai ser engraçada Vai ser engraçada mesmo, viu? Feche Ó, mano Não é que isso dá pra cá Relaxa, mano, relaxa Deixa o meu rei Botar pra sanzão O pobre Ganhou já Nós fazemos um acordo O tabuleiro é todo nosso Nós mata aquele velho ali E fica só nós É É, deve ter que confiar Relaxa Esses diabinhos aí Trancando o jogo Toda Né Mas bem que eles ajudam, né? Assim Ó, porque eu mexer o rei, né? Eu acho que eu morri Eu acho que eu morri Eu tenho certeza que eu morri Ah Não, mas era o mesmo Cheque mate, é Porque o O Não tinha mais o que fazer O diabo do bispo tá no meio Tá brincado ali Olha quem que eu faço Eu tava com medo Eu tava com medo Porque se tu tivesse no vida Aquele bispo pra cá Tu podia pegar minha torre Aí não era cheque mate Dá pra pegar a torre? Não, a torre Como assim? Ah, pera Dá pra Ah, não dá Então é É isso É isso Tchau, pessoal Tchau 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 Tchau